Oi pessoal, tudo bem? Começando mais uma receita top, porque hoje eu quero comemorar. Nós passamos para 2 milhões, gente. Que gostoso, eu tô muito feliz. E pra comemorar, vou fazer uma torta cachorro quente super econômica, porque tem que alimentar muita gente aqui. Ela é tamanho família, gente, é grandona mesmo, mas é econômica. Você quer aprender? Então vem comigo, porque hoje eu estou muito feliz comemorando 2 milhões agora aqui no canal. Ai, 2 milhões de inscritos, gente. Um beijão pra vocês, muito obrigada. E se você chegou aí agora e não se inscreveu ainda, já clica aqui, já se inscreve, já curte, já compartilha, tá bom? Vamos lá, eu vou passar essa receita mega pra você. Vem aqui comigo. Vou começar com o recheio. Então aqui, gente, olha, bem picadinho. Então salsicha, eu tenho 500 gramas de salsicha picadinha, ervilha, uma latinha, uma latinha de milho também. Se não gostar de ervilha, pode tirar, tá bom? Uma cebola picadinha, um sachê de molho de tomate. Aqui eu tenho requeijão, aqueles requeijão de copo, tá? Se quiser o outro mais firminho, tipo catupiry, pode ser, mas eu tô utilizando de copo. Sal para correção, eu não coloquei a quantidade, você tem que ficar provando. Um dentinho de alho e cheiro verde. Agora, gente, vamos lá pra panela. Porque eu preciso fazer um refogado, mas é muito rapidinho. Na panela, eu vou colocar um fiozinho de óleo. Eu até esqueci de colocar ali, ó, mas coloca, pode ser azeite também, mas eu vou colocar óleo, tá? O alho, pra dar uma fritadinha. E na sequência, também, eu já coloco a cebola. Deixa ele só fritar um pouquinho, não precisa corar não, viu, gente? Só liberando o aroma aqui, ó. Hum, já tô sentindo o cheirinho, olha que delícia. E agora vem a cebola, não precisa corar. Vou mexer um pouquinho também. Depois da cebola, já deu uma murchadinha, já pode colocar todos os ingredientes, tá, gente? E não precisa dar ponto de nada, não. Vai misturando. Misturou, tá pronto. Pode colocar tudo aqui na panela. A única coisa que eu não vou colocar aqui junto é o nosso requeijão, tá? Porque o requeijão vai por cima. E agora, também, eu já vou colocar um pouquinho de cheiro verde. É só colocar aqui, gente, desliga. Já vou desligar. Tá prontinho. Faltou só o requeijão aqui, mas eu vou colocar por cima. Pra ir aqui no fogo, é só mesmo pra dar uma fritadinha no alho e na cebola, pra dar um sabor melhor, gente. Mas tá pronto. Olha isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a massa. Dá uma corrigida com sal, tá, gente? Eu esqueci de falar do sal. Mas agora eu vou falar dessa massa que é super macia, muito gostosa e é uma mega massa, né? Pra fazer uma forma gigantesca. Depois eu vou falar o tamanho da forma. Gente, é super econômica, tá? Porque, olha, a salsicha, ela é bem barata e, ó, vai render muito, né? Vamos fazer, então, essa massa. E essa massa aqui, diferente de uma outra que eu fiz, ela não vai queijo parmesão. Mas, se quiser colocar, porque como é uma massa econômica, tá bom? Então, vem cá. Pra essa mega massa, gente, eu tenho aqui, ó, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, porque eu tenho fermento aqui. Então, 30 gramas de fermento, tá? Um litro de leite, uma xícara de óleo e dois ovos. E agora, vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou pôr a farinha no liquidificador. Primeiro eu vou bater tudo isso aqui, ó, porque senão vai subir lá no liquidificador. E depois eu misturo com a farinha separadamente. Vou começar com o leite. Um litro de leite, gente, pra ficar bem grande essa massa. Os ovos e o óleo. Se quiser misturar com o fuê, pode também. Tá? Ó, não vai dar pra colocar farinha aqui, porque é muito leite, muito líquido. Vou bater um pouquinho. Gente, essa massa rende tanto, que depois que eu bati do liquidificador, eu já coloquei direto numa bacia, porque eu não achei nenhuma vasilha menor. Mas tudo bem, olha, você vai movimentar ela aqui com o fuê mesmo agora, pra não precisar bater a farinha no liquidificador. E coloque sempre aqui a farinha junto com o fermento e peneirada. Coloca mais ou menos em três etapas. Vai mexendo. É uma massa líquida. Ela não é uma massa assim como um bolo mesmo, né, um pão de ló. Nada disso. É uma massa líquida. Não se esqueça de colocar sal. Você precisa sempre corrigir o sal, tá bom? Eu não coloquei no liquidificador, coloquei depois. Mas tempera com salzinho e experimenta pra ver se tá bom. Mais ou menos uma colher de chá de sal bem rasinho aí, que dá super certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora é só colocar na minha assadeira, dá uma olhada no tamanho dessa assadeira. Tenho aqui uma forma de 30 por 25. Aliás, é 35 por 25, tá gente? Eu untei aqui embaixo, pode ser ou com margarina, ou com gordura vegetal, passei óleo. E depois vem a farinha. Então vou colocar metade da massa embaixo, vou colocar todo o recheio, queijo por cima, o nosso queijo tipo catupiry, o requeijão, né, por cima. E fechar com a massa também. Então vamos lá, acompanha aí. Tchau, tchau. 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 E tem uma coisa, a esquecidinha aqui, esqueceu. Esquecidinha, esqueceu de colocar o requeijão em cima do recheio. Então acabou de colocar o recheio, você já vem, aliás eu gosto de colocar o requeijão dentro de uma manga de confeitar. Aí você já vem e coloca o requeijão por cima. Eu esqueci. Então depois que eu coloquei o segundo creme, mas eu coloquei mesmo assim, gente, olha só. Eu acabei colocando o requeijão aqui em cima porque eu não quero deixar, fica delicioso. Então coloca tudo aqui em cima, mexe um pouquinho com a colher, não misture o requeijão. Coloca apenas assim por cima, se você esquecer como eu, coloca só um pouquinho do creme. E tá pronto, vai ficar maravilhoso. Eu vou levar no forno, 190 graus, 180, 190, mais ou menos aí de 35 a 40 minutos, como eu já falei. Eu vou levar no forno. Gente, o primeiro pedaço é bem tenebroso porque a gente sempre consegue quebrar. Então eu vou tirar esse pedacinho daqui pra vocês verem. Olha isso, olha o recheio, que delícia. Aqui é o requeijão, ó. Essa é a hora que eu amo de paixão. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Eu amo requeijão, gente. Adoro. E eu não poderia deixar de colocar esse requeijão aqui, que eu pus até por cima, que era pra ter colocado antes, né? Mas não tem problema não, tá aqui. O importante é que ele tá aqui. E eu vou comer. Opa, tá caindo tudo. Tá quentinho, gente, olha isso. Hum, meu Deus do céu. Agora vem com requeijão. Hum, não. Gente do céu. Faz em casa. Criançada vai amar os grandão também, né? Vai fazer um sucesso muito grande, tá bom? Não se esqueça de colocar um requeijão que faz toda a diferença. Hum, tchau, gente. Um beijão porque eu vou ficar aqui comendo. É hora de almoço. Eu faço sempre de manhã. Tchau, tchau. Nossa, tá bom demais aqui. Tchau, tchau.